E aí no sábado e domingo voltam Volta a Série A, B e Ida Flamengo, América, o Bragantino Joga contra o Internacional No domingo às quatro da tarde O Grêmio é sábado Contra o Atlético Mineiro na Arena Aqui em Porto Alegre, aí fica aquela dúvida Porque saiu a partida de ida já na quarta-feira De Copa do Brasil na semana que vem Grêmio e Flamengo na Arena, aí joga o Soares O Grêmio vai com o time total no sábado Não tem informação privilegiada sobre o Soares Tem informação privilegiada sobre ele Não posso falar, viu? Porque eu sou do staff do Grêmio, trabalho lá É mesmo? Exatamente, eu sou responsável pela drenagem da Arena A pessoa que faz a drenagem do Grêmio É comigo, eu que acabo tomando conta Então, felizmente, é pra você Ele não volta mais Agora ele já tá machucado e não participa mais do futebol Pode escrever o que eu tô falando Pauliça na informação Você pode acreditar em mim ou pode não acreditar Ele agora vai jogar pingado Os filhos já estão fora da escola Vai jogar pingado E eventualmente vai sair fora Com aquela sensação de dever com o preso É muito importante essa Copa do Brasil pro Grêmio, hein? É verdade, é verdade E hoje, já que é uma cidade que tem um imenso carinho pelo Caixa Preto Criciúma tá jogando agora Contra o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto Criciúma é a cidade mais fodida de Santa Catarina É foda Eu odeio Criciúma E Criciúma é horrível É bom Tu tá louco Vai, Tancidade Criciúma me deixou com um problema pulmonar Que eu vou carregar pro resto da minha vida por causa das minas E o Tig vai subir Vai subir e vai estar na Série A no ano que vem O time de Criciúma é uma bosta Bela Vista, obrigado O churrasco é com vocês hoje, tá? Eu peguei pneu Cílico, vulcânico e niósico do carvão Tchau, pessoal Tchau Até a semana que vem Tchau